Pessoal, olha só que bacana, acabei de pegar acesso a uma lista de cupom de desconto do Trocafone atualizado Já estou aqui na tela do meu computador, no site do Cupom99, que é um site de cupom de desconto Parceiro do Trocafone, tem vários cupons aqui atualizados para você Eu vou deixar o link dessa lista de cupom na descrição do vídeo e no link do comentário fixado Mas não clica ainda nesse link, galera, porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupom de desconto de loja bônus Que vão te ajudar bastante, então fica comigo até o final, é um vídeo rápido e que vai te ajudar muito, beleza? No link da descrição do vídeo, eu também deixei o link para você dos grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99 Então o Cupom99 também é um site de cupom que tem grupos, você pode entrar nesses grupos e pegar acesso diariamente A cupom Trocafone atualizado, ofertas, promoções, também não só do Trocafone, mas também para outras lojas da internet Então olha só, nessa lista aqui galera, no momento, agora por conta do mês de novembro de 2023, mês de Black Friday Chegaram novos cupons, então tem cupom de 10% para iPhone, 5% para a primeira compra Eu acabei de pegar galera, esse cupom de 5% no Z Fold 4, Z Flip 4, tá? Eu coloquei aqui o Z Flip 4 no meu carrinho, tá aqui ó E eu peguei o cupom aqui ó, deixa eu mostrar para você, eu clico aqui ó para ver cupom Aí o cupom99 copia o teu cupom e você clica em ir para o site Aí é só colar o cupom no teu carrinho, tá? Aqui ó, eu vou colar o cupom Olha, de R$2.169,00 se eu clicar em adicionar cupom Colar o cupom que o cupom99 me deu, ó Adicionar de R$2.169,00 e adicionar R$2.069,00 Ganha um desconto nesse cupom de R$100,00 Menos R$100,00, cupom aplicado com sucesso, beleza? É, eu também galera, olha só Vou deixar para você No link do comentário fixado aqui abaixo Cupom de desconto de loja bônus, tá? Que são os cupons da Amazon, Kabum, Terabyte e Americanas Cupom99 também tem parceria com essas lojas, ok? Aliás, hoje, cupom99 já é um site de cupom de desconto Para ser o de quase mil lojas da internet Então você consegue um monte de cupom Oferta e promoção além do trocafone, certo? Então todos os links que você está buscando Descrição e comentário fixado É só clicar nesses links e ser feliz Pegar o teu desconto, beleza? Então é isso aí galera, espero que eu tenha te ajudado Qualquer dúvida em relação ao vídeo Comente aqui abaixo nos comentários Que eu estarei te respondendo na medida do possível, certo? Então deixa o like, se inscreva Até o próximo vídeo Valeu e tamo junto! BOOM!